Fala pessoal, aqui é o Thiago e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo da TP-Link no celular. Eu vou te mostrar todo o processo, todo o passo a passo, vou mostrar para vocês como pesquisar por esse aplicativo, como fazer a instalação e também para você estar usando o aplicativo aí no seu dia a dia, tá? Então fica ligado até o final para você não perder nenhuma das dicas e antes de mais nada eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação, o importante é a gente estar pedindo aí a sua inscrição, tá? Vamos lá, o que eu vou precisar fazer aqui para que a gente consiga ter esse aplicativo da TP-Link? Recomendo também que você já pegue o seu aparelho celular, coloque aí do lado para a gente fazer o passo a passo. Você vai vir dentro da Apple Store ou na Play Store se você estiver usando o Android, tá? Você vai fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, você vai digitar aqui no campo de pesquisa pelo nome do aplicativo. Então você vai digitar assim, TP-Link, digitou aqui, ele já vai me trazer o aplicativo, tá? Descendo aqui mais para baixo, você vai ter várias opções de aplicativos, tá? E aí tem algumas versões aqui variadas também do aplicativo para você fazer a instalação. No caso, o app que a gente vai baixar é esse aqui, que está em destaque, então é importante você colocar desse jeitinho que está aparecendo o nome ali, você também vai pesquisar, tá bom? Tem uma avaliação de 4.7, é uma avaliação muito positiva, tá? Além de ser um app de classificação livre, ele ocupa 186 MB de espaço e através desse aplicativo você pode gerenciar o seu aparelho, o seu dispositivo que está aí na sua casa para fazer a conexão com a internet de vocês, tá? Então aqui você pode fazer um monitoramento, tem um dashboard, tá? Que você pode obter todas as informações por esse aplicativo, aqui ele mostra também a lista dos dispositivos que estão conectados no seu Wi-Fi, então você pode ter todo esse controle na palma da sua mão, tá? Ó, como é que funciona para você baixar o app? Eu vou clicar na opção obter, selecionando aqui ele já vai fazer o download e na sequência eu vou abrir o aplicativo junto com vocês. Bom, pessoal, acabei de clicar na opção download, então ele já começou a baixar o aplicativo da TP-Link, esse processo ele é bem rápido, inclusive se você acompanhar aqui pela área de trabalho, ele já mostra o aplicativo ali baixando, ó, download concluído, tá aí disponível o aplicativo da TP-Link. Você vai clicar em cima do aplicativo, selecionou, aqui ó, você tem algumas opções, tá? Você vem em marca aqui, ó, aceita os termos, clica em continuar, aqui ele vai solicitar o acesso à localização e tudo mais, você também vai habilitar, aqui ele tem a parte de configuração, importante você vir aqui e falar que já deu permissão para a rede local, e aqui você tem, ó, criar um ID TP-Link, aqui você vai colocar as informações do TP-Link, normalmente isso aqui já vem no aparelho ali, tá? Você pode estar preenchendo, também tem a parte do login, onde você vai colocar o ID e a senha para você se conectar na rede. Não tem uma conta? Você vem aqui, ó, na opção não tem uma conta, coloca o endereço de e-mail que está registrado, e ele vai enviar os dados ali para você estar recuperando a sua conta, beleza? Basicamente esse é o processo que você vai precisar fazer, se tiver qualquer dificuldade, coloca nos comentários para que a gente consiga estar te ajudando da melhor forma possível. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo!